Dominique já chegou por aqui com as informações do esporte, bom dia pra você. Bom dia Maria, bom dia pra você aí de casa. Então vamos começar falando de Libertadores da América. Nesta quinta-feira teve mais Libertadores. O Atlético Paranaense foi a campo contra o Estudiantes e a partida contou com algumas polêmicas. Bora ver os melhores momentos desse jogo. O jogo entre Atlético Paranaense e Estudiantes começou muito intenso, com as duas equipes indo ao ataque. Mesmo fora de casa, os argentinos começaram indo pra cima. E já aos cinco minutos Castro recebeu o lançamento e bateu na rede, só que do lado de fora do gol. O time visitante ainda quase abriu o placar após cobrança de escanteio. O zagueiro Lolo subiu mais que todo mundo e cabeceou firme. Mas Bento fez uma grande defesa. A primeira grande chance do Atlético foi aos 24 minutos, quando o árbitro marcou o pênalti por toque de mão. Mas depois de checagem do VAR, o juiz anulou a marcação. Na segunda etapa, Thiago Heleno colocou a bola no fundo das redes. Mas a jogada foi anulada por impedimento do lateral. Fim de jogo, zero pro Atlético Paranaense e também zero para o Estudiantes. Jogos de volta das quartas de final já acontecem na semana que vem e definem quem vai pra semi. E pela Sul-Americana, o Internacional empatou em 0x0 com o Melgar do Peru. O resultado até que foi positivo para a equipe gaúcha, já que teve um jogador expulso e sofreu muita pressão da equipe da casa. Que finalizou mais de 20 vezes, em torno de 20 vezes. Agora o time comandado por Mano Menezes joga em casa, em Porto Alegre. E se empatar, sim, com uma vitória simples, avança para a semifinal da Sul-Americana. E pelo Brasileirão Série B, o Brusque foi a campo nessa quinta-feira contra o Sampaio Correia. A equipe catarinense abriu o placar com o gol de Alexandro, de pênalti. E no começo da segunda etapa, Igor Catatau deixou tudo igual. O Brusque volta a campo na terça-feira contra o CSA. E pela Série A, a equipe do Havaí joga contra o Corinthians nesse sábado no estádio da Ressacada. O time de Eduardo Barroca precisa vencer para distanciar a zona de rebaixamento. Agora a gente vai para Chapecó. Por lá foi anunciada uma arena multiuso que deverá receber competições nacionais e também internacionais. Uma super obra que ultrapassa 40 milhões de reais de investimentos. Quem traz os detalhes é ele, Felipe Bastos, olha só. Oi Domi, oi a todos que acompanham o SCC Esporte. A arena multiuso ainda está na elaboração de projeto. E a prefeitura divulgou um vídeo de como ela vai ficar depois da conclusão das obras. O espaço terá quadra oficial para sediar competições regionais, nacionais e internacionais de várias modalidades, além de uma arquibancada para 5 mil pessoas. Junto com a arena, o Centro de Educação Infantil deverá receber cerca de 600 alunos. A construção da arena multiuso é uma demanda antiga da cidade, já que Chapecó não tem um local para sediar grandes eventos esportivos. A prefeitura ainda não divulgou de quando ela deve ficar pronta e ser entregue para a população. A gente volta ao estúdio do SCC Esporte. Obrigada, Felipe, pelas informações. E do oeste a gente vai para o norte. Vamos para Joinville agora, que vai acontecer nesse final de semana um campeonato brasileiro de veteranos de judô. Quem está aqui com a gente ao vivo já é o Luiz Felipe. Luiz, seja bem-vindo aí no norte, vai ter muito pão esse final de semana, então? É isso aí, Dominique. Bom dia, bom dia a todos que estão assistindo o SCC. No meio-dia vai ter muito pão, vai ter muito vazário. Diogo, mostra para a gente, ó. Está acontecendo, já começou hoje o Seminário Nacional de Arbitragem, que tem o Encontro Nacional e Panamericano de Kodanchas 2022. E eu estou aqui com o Acácio Borges, ele que é presidente da Confederação Brasileira de Judô, é de Joinville. Presidente, como é que vai funcionar esse campeonato? E fala também um pouco do seminário. Olha, o seminário reúne aqui as maiores autoridades da arbitragem nacional, bem como os Kodanchas, que são professores já com graduações de mestre, né? E é um momento muito especial para Joinville. E a gente teve um probleminha... ...brasileiro de Catar. A gente está fazendo de Joinville não mais o palco da dança, que encerrou no último final de semana, mas sim o palco do judô. O tatame do judô nacional está aqui com um dos maiores eventos do calendário nacional. Faz o convite, então, para quem está vendo, para quem é de Joinville, que vai acompanhar amanhã aqui no Centro Eventos Carl Hansen, que vai acontecer esse campeonato. Competição amanhã, a partir de 8 da manhã até as 20 horas, e também no domingo, todo o período matutino, até as 13 horas, acesso liberado ao público, e só vai ser o tamanho que o judô merece se você que está em casa nos ouvindo, nos assistindo, vir para cá, contribuir com a tua presença. É isso aí, então. Convite feito amanhã ao Campeonato de Veteranos, que acontece aqui no Centro Eventos Carl Hansen. Eu volto contigo no estúdio, Domi. Obrigada, Luiz, por todas as informações. O esporte de hoje vai ficando por aqui, e eu volto segunda com todas as informações do esporte. Cês tão pra mim, Maria? Tchau, tchau. Bom fim de semana, Dominique. A gente vai para o intervalo, essa é esse meio-dia, já volta. Tchau, tchau.